Olá pessoal, eu sou a professora Tássia, estou aqui para trabalhar com vocês a competência 2 de linguagens e códigos que se refere à língua estrangeira moderna, nesse caso língua inglesa. Espero que aproveitem muito bem a aula. Olá pessoal, estamos aqui agora com dicas e procedimentos sobre as questões, no caso de língua estrangeira moderna, especificamente o inglês, fazendo parte da competência 2 de linguagens e códigos. Pessoal, o que é interessante sabermos aqui? Antes de mais nada, o que o Enem espera no caso de língua estrangeira moderna? O Enem espera que tenhamos mais conhecimento e ao mesmo tempo que saibamos nos relacionar com outro idioma. De que forma? Da forma que a gente possa entender a mensagem, o tipo de texto, ou seja, todos os outros elementos que permeiam as linguagens e códigos, nós deveríamos ter essa mesma competência para suprir o entendimento de uma língua estrangeira, neste caso o inglês. Primeira ideia, a questão visual, pessoal. Então, quando vocês veem um texto, é extremamente interessante já saber de cara de que tipo que se trata esse texto. Assim como no português, nós temos as tirinhas, nós temos trechos de jornais, de notícias, nós temos um modelo de outdoor, nós temos uma propaganda, enfim, uma letra de música, um poema, um trecho de um livro. Uma das primeiras coisas que temos que identificar ao ver uma questão é identificar o teor do texto, o tipo de texto, o gênero textual, no caso do inglês. Por que isso, professora? Ora, isso é muito interessante porque isso já nos dá muitos elementos para poder não só responder as questões com sucesso, mas também entender melhor o tipo de vocabulário que vai ser utilizado aí. Tudo bem? Sendo assim, além desta, vamos dizer assim, desta habilidade que devemos ter com o texto de língua estrangeira, é interessante também não só identificarmos os tipos de texto, mas também as relações, as suas funções de texto, ou seja, qual a função de um poema, qual a função de uma letra de música, qual a mensagem embutida ali, da mesma forma uma notícia. Do mesmo jeito que nós temos que analisar os gêneros textuais em português, se faz extremamente interessante sabermos analisar esses gêneros em inglês. As funções, basicamente, são as mesmas. Então, no caso de uma música, eu ouço uma música ou por entretenimento, ou ali tem alguma mensagem a ser transmitida. A mesma coisa acontecerá no inglês. Sendo assim, é extremamente par termos essa ideia, pois, no caso de uma notícia do inglês, nós temos, é possível termos a mesma notícia em português e em inglês. Então, a estrutura deste texto será a mesma, não só o vocabulário, né? Nós temos uma estrutura que vai ser a mesma, nós temos um vocabulário que vai ser o mesmo, e nós temos uma função de linguagem que será a mesma, né? Qual é a função de uma carta? Qual é a função de uma propaganda? Qual é a função de um rótulo, por exemplo? Ou seja, as funções são similares. Então, esta informação, ela é extremamente valiosa para já podermos responder as questões, neste caso do Enem, no que concerne a língua estrangeira moderna, especificamente o inglês. Pessoal, como eu estava dizendo, o que é o mais importante aqui? Onde está o segredo? É saber fazer associações. Se você consegue ver um tipo textual, um gênero textual e já saber do que se trata, qual é a sua função, já matamos aí uma das exigências do Enem, que é saber o que? Fazer associações, né? Ou seja, essas associações, não só nas estruturas textuais, mas também no próprio vocabulário, são extremamente importantes para termos mais sucesso na hora de responder a questão. Outra coisa extremamente interessante é no caso da estrutura das questões, não é? Nós temos um texto, um tipo textual que estará em inglês, né? A questão e suas alternativas estarão em português. Ou seja, esta é uma outra forma de mostrar que nós sabemos associar esses vocábulos. Porque nós temos uma gama de vocábulos em português sobre um determinado tema e o texto, que é o cerne da questão, que também estará só que em inglês. Ou seja, qual que é a nossa função aqui? Nós sabemos fazer a relação de um termo e outro. É a gente saber associar todas as informações que estão acerca do tema central. Portanto, aqui eu também dou uma outra dica valiosa. Não só é importante entender o tipo do texto, a função deste texto socialmente, né? Mas também entender o tema central. E aqui eu já vou trazer algumas dicas de quais temas a gente pode ter, né? Nós temos aqui na parte de vocabulário, ou seja, o tema, ele vai determinar os vocábulos que serão usados nesse texto e, ao mesmo tempo, os vocábulos que serão usados na questão e nas suas devidas alternativas. Primeiro caso, nós temos biologia, saúde e meio ambiente. Ora, quando estamos nesse âmbito de saúde, meio ambiente, biologia, nós já temos aí um rol específico de vocábulos. Então, a gente pode pensar no corpo humano, em plantas, em animais, em vegetais, em funções biológicas, em eventos de meio ambiente, até em eventos que estão devastando, né? O meio ambiente, ou seja, esse tipo de vocabulário é o que vai permear uma questão que se trata da biologia, da saúde e do meio ambiente. Tudo bem? Sendo assim, vamos para um outro patamar, que é o patamar das humanidades e das atualidades. Ou seja, nós teremos ali notícias, nós teremos até letras de música, trechos de poema, de livros, né? Que vão tratar de assuntos humanos e, ao mesmo tempo, podendo traçar uma relação com as atualidades. Nesse caso das atualidades, do que a gente está falando especificamente? Pode ser uma notícia política, né? Pode ser alguma catástrofe social, alguma coisa que aconteceu recentemente. Eu vou trazer aqui um exemplo um pouco antigo, mas que pode ser útil para abrir um pouco essa ideia das atualidades. Por exemplo, o caso do 11 de setembro, né? É um tema muito específico, entretanto, ele abre uma gama muito grande de opções vocabulários. Ou seja, eu posso falar por parte das pessoas que perderam os entes queridos, eu posso falar em nome das pessoas que fizeram alguma coisa ali para salvar, eu posso jogar para um âmbito político, para um patamar mais elevado, ou seja, de relações políticas. Ou seja, não só basta a gente entender a função do texto, não basta só a gente entender o tipo desse texto, mas também com o tema nós delimitamos o nosso rol de opções no caso do vocabulário, tá? Temos ainda a parte de economia, tá? Ora, na parte de economia, geralmente a gente vai estar lidando com o quê? Com as situações econômicas de diversos países ou de diversos grupos no mundo, né? Sempre acompanhado de economia, nós vemos o quê? Dados estatísticos, né? Dado estatístico também é um tipo de linguagem, também é um tipo de texto e também tem uma função textual aqui, né? Então, nós temos vários números, nós temos informações e é importantíssimo extrair a devida informação. Portanto, na hora de ver as questões, você entender a estrutura, saber do que se está falando e em que números estamos falando, se é uma porcentagem, se é uma população, né? Na parte de economia, se a gente está falando em dólares, em reais, qual é o range, né? Como eu posso dizer, qual que é o espectro, né? Se a gente está falando de milhares, de milhões, de bilhões, de trilhões, né? Então, é interessante nós termos o máximo do contexto acerca do tema também de economia. No caso das tecnologias, é interessante, o tema que mais temos em voga no que concerne as tecnologias é a parte da internet, da facilidade da comunicação, de algumas novas ferramentas que vêm ao encontro das necessidades do homem atualmente. Então, é comum vermos questões que vão tratar de novas ferramentas, que vão tratar de alguma coisa que está inovando e não só inovando no sentido tecnológico, mas também pode-se ver questões que vão estar falando da questão social sobre essas tecnologias. Um exemplo, redes sociais. Pode ter um artigo falando de redes sociais. E a pergunta não só vai ter a ver com o tema da questão, mas também pode ter a ver com a função social. Qual é a opinião do narrador, do autor, perdão? Qual a opinião do autor em relação às redes sociais? Ele se mostra a favor? Contra? Ou seja, sempre dentro destes temas aqui, nós também temos que falar dos desenrolamentos sociais. Porque, como a gente já aprendeu em linguagens e códigos, quando nós temos um texto que não seja, no caso, artístico, literário ou musical, nós temos o que aqui? Uma opinião. Nós temos uma mensagem por trás disso. Ou seja, não só falando das tecnologias, mas também com números. Quando estamos falando de números, pessoal, nós queremos provar alguma coisa. Então, eu quero dizer que o Brasil, por exemplo, está em grande desenvolvimento. Como eu digo isso? Com dados estatísticos. Olha, antigamente, o índice tal estava no nível X, agora o mesmo nível tal, depois de tantos anos, está no nível Y. Portanto, nós já temos essa informação. É isso que eu quero deixar bem claro. Nós já temos essa aptidão ao interpretar esses textos, ao verificar o tema central do texto, ao ver do que este texto está falando, ver a sua estrutura e ver os seus desenrolamentos sociais. Portanto, não vai se diferir o processo no caso da língua estrangeira moderna, especificamente no inglês. Pessoal, sendo assim, o que é importante quando a gente está tratando basicamente das questões? Uma das funções também que o Enem nos diz, ao fazermos todas essas associações de gênero textual, função, não só linguística, como também social, na verdade, tem algo até além disso, é que nós também saibamos fazer pesquisas em língua estrangeira moderna. Ou seja, quando nós pegamos um gênero, vamos pegar no primeiro caso um gênero informativo, um artigo, uma notícia, seja de jornal ou de uma revista, qual que é a ideia por trás disso? É que não só eu extraia o tema, não só eu faça relações entre as expressões da língua estrangeira moderna, no caso do inglês, e as expressões, os vocábulos no português, mas também que seja uma outra fonte de informação. Se nós temos uma notícia com este teor informativo, a ideia é que nós busquemos informações aqui também em outro idioma. Se nós pegarmos, no caso, uma tirinha, se a gente estudar o gênero de tiras, A gente tem grandes exemplos, não só no Brasil, como também no exterior, que falam de casos que fazem associações da relação daquele homem, naquele momento específico, com o seu contexto, com o seu ambiente. Então, é extremamente interessante a gente fazer essas associações, porque, claro, isso abre um outro leque. Qual leque seria a amplitude cultural? Porque um texto, no caso que eu estou dizendo das tirinhas e de outros gêneros que eu falarei adiante, a questão cultural, a manifestação cultural se faz muito importante. Assim como uma campanha publicitária, não só publicitária no sentido de venda, mas também uma campanha informativa. um exemplo, uma campanha antitabagista, por exemplo, se tem um outdoor, tem um cartaz, e isso cai numa questão, é interessante a gente abrir o nosso olhar, ou seja, nunca ficar diante só daquela informação primária. Ver todos os desmembramentos deste tema, não é? Por exemplo, lembrar, tentar associar não só as relações culturais do nosso país, mas também haver uma, como eu posso dizer, haver uma abertura de compreensão para outros temas culturais. Essa também é uma das funções, no caso da língua estrangeira moderna, para a nossa prova. É de suma importância que a gente tenha maior consciência desse desmembramento das outras culturas também. Ou seja, a língua estrangeira moderna também é uma forma de aproximar, não só culturas, mas também mundos, né? Realidades, tá? Essa é uma das ideias. Se a gente extrai, por exemplo, os maiores nomes de tirinhas nós temos na língua inglesa, né? O shoes com peanuts, né? Que aqui no Brasil a gente conhece como Charlie Brown. E nós temos, no caso do espanhol, a Mafalda, né? São nomes muito importantes que tem tirinhas que sempre relacionam o homem naquele momento específico, ou seja, num determinado ambiente, numa determinada situação. Pessoal, é extremamente importante que saibamos pesquisar. É essa a ideia. Então, quando, da mesma forma que nós temos que pesquisar para entender todos os gêneros, não só no português, também, tendo os gêneros bem entendidos no português, isso nos trará sucesso às questões também de inglês. Ora, se eu sei a função social de uma tirinha, a função linguística dela, qual a estrutura, qual a representatividade, eu também terei muito sucesso ao fazer, ao traçar esse paralelo com a língua estrangeira moderna. Então, independente, não só no caso do inglês, mas também no espanhol. Além da tirinha, como eu falei, e da notícia que tem esse caráter informativo, lembro de um dado muito importante. A notícia, no caso de revistas, de jornais, no caso de um jornalismo informativo, ou seja, a ideia é apenas informar, não é necessariamente uma argumentação ou um ponto de vista, não há uma intenção de um convencimento, no caso de campanhas publicitárias ou de campanhas de conscientização. Então, isso é muito interessante, a gente saber esse teor informativo também vai acontecer no inglês. Então, na verdade, essa questão da língua estrangeira é mais para nos mostrar o quê? Que as relações são muito pares, que as relações são muito próximas, que um jovem aqui, quando quer buscar uma notícia na internet, ele vai fazer da mesma forma aqui ou em outro lugar. É a ideia de aproximar as relações e os ambientes. A mesma coisa acontece com a música, não é? Nós sabemos, numa parte específica de linguagens e códigos, das manifestações culturais e artísticas também. Nós temos, no caso da música, que é a letra mais uma melodia, e no caso do livro, no caso de obras literárias, de poesias, de contos, que são tão comuns à prova, nós também temos isso no caso no inglês. Então, muitas vezes, a mesma função que se estabelece aqui é a função que se estabelece em outro local. Portanto, essa aproximação, ela é extremamente importante, vou continuar batendo nisso, para termos um maior sucesso. Vocês podem me perguntar, mas Tássia, como eu faço isso? A gente precisa desenvolver uma pesquisa. Qual que é a ideia aqui? Que nós tenhamos um repertório maior. Se nós temos um repertório maior, não só cultural, no que abranja esses temas, basicamente, no que se trata, assim, de uma coisa mais recente, também é extremamente importante nós abrirmos nosso repertório no caso de vocabulários, não é? Então, saber termos como sustentabilidade, que é sustainability, né? Fazer uma certa busca para você aumentar o seu repertório, tá? E não ser pego de surpresa. Como eu estava dizendo, nós vivemos num mundo hoje mais globalizado. Ou seja, tudo que eu estou trazendo aqui até agora, na verdade, não é nada tão distante assim. Nem nada de outro mundo. Por quê? Devido à globalização, hoje nós temos acesso a esses textos, né? Nós temos acesso a essas notícias, nós temos acesso a essas músicas, a livros. Nós já pesquisamos, inclusive, no caso, até em língua estrangeira. E também, devido a algumas tecnologias, no caso, especificamente, da informática, algumas ferramentas que nós usamos aqui, inclusive, a informática representa um uso gigantesco de termos, no caso, em inglês, né? Ou seja, não tem nada tão distante assim, tudo está perto. Então, uma reflexão também interessante para vermos que nós não precisamos nem criar um repertório do zero, né, pessoal? Nós basta termos o nosso repertório também, termos uma consciência do repertório que nós temos. Ou seja, quais produtos que nós consumimos têm algumas expressões em inglês, né? Hoje, por exemplo, nós vemos muitos salões de beleza que chamam hair alguma coisa, beauty alguma coisa, ou seja, o hair se refere ao cabelo, beauty se refere à beleza, ou seja, o nosso repertório hoje, ele é muito grande, né? Então, na verdade, não estou falando aqui de criar um repertório do zero, não. Estou falando de ver o repertório que nós já temos, né? Pensar neste repertório, ele nos servirá em muito. Ele será extremamente decisivo para termos mais sucesso em questões de língua estrangeira, no caso do inglês. Portanto, quando a gente vir uma questão, não nos assustaremos, não haverá algo extremamente novo. Porque nós já temos um repertório. O que eu acho interessante aqui é nós melhorarmos este repertório. Nós temos uma coisa mais vasta, mais ampla, mas de qualquer forma, um exercício fundamental é verificar qual repertório nós temos hoje. Não é fazer uma análise de onde nós estamos, do nosso bairro, dos produtos que nós consumimos, dos centros comerciais que nós frequentamos. Ora, nós veremos muitas expressões em outra língua. No caso do inglês, que é o tema de nossa aula de hoje, nós veremos que haverá uma gama e tanto. Inclusive, há palavras que, quando foram adotadas, vamos dizer assim, aqui no Brasil, nós não temos nenhuma tradução devida no português. Ou seja, é importante que pensamos essas relações também, né? Não há um distanciamento, muito pelo contrário, nós vemos uma aproximação. Então, no caso da língua estrangeira moderna, ela não é tão estrangeira quanto nós estamos pensando. Ela está mais próxima da nossa realidade, né? Uma palavra da qual eu estava falando, por exemplo, é a palavra marketing, né? Ah, então a pessoa está fazendo marketing, que é completamente diferente de propaganda em si. Marketing é, inclusive, hoje uma área do conhecimento extremamente específica. Nós não temos uma tradução a ela, né? Nós temos outros estrangeirismos, como, por exemplo, o verbo deletar, né? Que vem do verbo delete em inglês e nós colocamos um ar, virou o verbo deletar. Ou seja, pensar nessas construções são extremamente importantes, definitivas, para aumentar o nosso repertório. Hoje nós introjetamos tantos vocábulos, tantas expressões, que talvez nós não tenhamos a devida consciência. E o que eu gostaria, pessoal, a partir de agora, é que vocês abrissem este leque, não só do repertório, mas este leque da consciência também. Vocês verão que não é tão complicado assim. Uma outra coisa que eu sugiro, neste caso, é que também façamos alguns pequenos testes. Faça uma pesquisa, veja uma notícia em inglês, aproveite. Nós temos muitas músicas em inglês tocando nas rádios recentemente, né? Não só recentemente, de muitos anos para cá. Tentar entender do que essa música fala, o que há por trás daquilo, daquela música, daquele sentimento, o que o autor quer passar. Isso é extremamente interessante e vai abrir o nosso repertório também. Ou seja, todas as formas de busca de um maior repertório, todas as formas que nós temos de aumentar as nossas possibilidades, eu acho que são extremamente válidas. Uma outra coisa que nós temos disponível a nós na internet, um dicionário online de inglês, independente de qual seja. Ele é muito interessante porque se você está vendo um texto, teve dúvida em relação a um termo específico, você consegue encontrar. Ou você está pensando, no caso, você está lendo alguma coisa em português e, nossa, como seria esse termo em inglês? Eu acho que pode ter a ver com alguma coisa que eu vou ver na prova. Eu também acho extremamente interessante nós termos à mão para poder pesquisar. Ou seja, além dessas relações, não só textuais, não só o tipo de texto, não só a função linguística e social desse texto, também é importante a gente ver a questão cultural e o quão próximo está de nós hoje em dia, tá? E além de tudo isso, nós temos também que aumentar este repertório, tá? Isso é extremamente importante. Pessoal, agora vou fazer um fechamento do que a gente viu até agora, na parte das habilidades, da competência 2, que é língua estrangeira moderna e estamos falando especificamente aqui no caso do inglês. Eu bolei esse esquema aqui basicamente para resumir o que que esperam de nós em termos de habilidades referentes a esta competência, tá? Então, dessa forma, eu estou tratando aqui basicamente da parte de vocabulário, né? Ou seja, que é o que eu estou chamando aqui de repertório, tá? O que que é importante a gente ter em mente, o que é importante a gente extrair do texto na questão, que é fundamental para que a gente tenha mais sucesso, responda melhor dessas questões e, inclusive, mostremos que a gente manja, que a gente entende e que a gente sabe mexer com o inglês, tá? No caso aqui da língua estrangeira moderna. Pessoal, a primeira coisa, voltando lá do começo, é o tema. Então, eu olho para um texto, eu preciso identificar qual é o tema principal. E como eu havia mostrado no esquema da Lousa anterior, é um assunto de saúde, da área de biologia? É um assunto de meio ambiente, sustentabilidade? É um assunto de humanidades, eu estou falando do que é um texto histórico? É um texto mais geográfico, tá falando de uma certa localização? Eu estou falando de uma atualidade? É uma notícia recente? Ou estou falando de tecnologias? É um vocabulário mais tecnológico? Ou ainda, eu estou falando de economias, de políticas? Ou seja, o tema, pessoal, é extremamente importante, porque se a gente percebe o tema, a gente vai deslanchar, a gente vai conseguir quebrar esse texto inteirinho e conseguir responder qualquer questão. Tudo bem? Eu vi o tema, eu sei sobre o que fala esse texto. Isso já é interessante, como eu havia dito anteriormente, lhe dá uma fechada no nosso leque de opções de vocabulário. Entretanto, tentar encontrar os vocábulos e as expressões mais importantes, né? Isso é fundamental. Tudo bem até aqui, gente? Sem segredo, coisa tranquila. Depois disso, a gente tem que saber que tipo de texto é esse. Olha, eu estou falando de uma notícia, é de uma revista, eu estou falando de uma tirinha de jornal, eu estou falando de um dado estatístico, eu estou falando de uma música, de um livro, de uma prosa, no caso, de um poema, né? Uma propaganda, uma campanha de conscientização. Ou seja, o tipo de texto, ele também vai nos ajudar. Onde que eu vejo isso? Pô, pessoal, uma fonte. Embaixo ali. Tem a fonte. Tranquilo. Tudo bem? Então, eu sei o tipo do texto. Se eu sei o tipo do texto, fazendo uma associação, claro, com o que nós temos aqui de gênero textual, que é essa uma das habilidades que temos que mostrar, entender a função desse texto e o uso social desse texto, pessoal. Então, se eu estou falando, eu já dei vários exemplos, eu já dei vários exemplos, dou um agora aqui, a música. A música é o que? É uma questão cultural, entretenimento, uma produção artística, né? Então, ela tem uma função e também tem o seu uso social. Diferente de uma notícia, que você tem o que? Uma informação. O uso social aqui é meramente informativo. Diferente de um texto, por exemplo, vamos dizer que apareça um artigo que alguém está debatendo, alguém está argumentando, alguém está defendendo um ponto de vista. O uso social será outro. Tudo bem, pessoal? Além disso, a gente tem que pensar no que mais? Acesso a informações, tecnologias e culturas. Ou seja, qual que é a ideia que eu tenho que mostrar ao ter sucesso nas perguntas de língua estrangeira moderna, no caso, as perguntas de inglês. Mostrar que eu consigo acessar informações, outras tecnologias e culturas. Como eu posso exemplificar isso? Que eu gosto de músicas em inglês, eu entendo o que elas querem dizer. Eu uso, por exemplo, um celular ou um outro recurso tecnológico em inglês e consigo me virar bem. E também, se eu quero uma informação, não estou encontrando, no caso, em português, eu faço essa busca em inglês. Ou seja, se vocês já fazem todos esses tipos de procedimento e tem êxito, Então, aqui, vem o segundo passo, pessoal. Dentro deste leque que eu estou mostrando aqui, ora, isso mostra o quê? Que nós já temos um repertório. Então, nós temos que aproveitar o que a gente tem e ampliar. De certa forma, a gente vai ampliar esse leque. Ou seja, é importante a reflexão do que eu tenho hoje de conhecimento. Como eu acesso as informações, tecnologias e culturas. Qual o meu repertório de tudo que concerne as funções, os usos sociais, os tipos de textos. Quais temas. Se eu sei, mais ou menos, quais tipos de vocábulos se adequam a determinados tipos de tema. Então, sendo assim, a gente cumprindo esta função, no caso, vai ficar muito mais tranquilo. A gente vai ter muito mais êxito, tá? Para poder responder melhor ainda as questões do Enem. Pessoal, obrigado por terem assistido a aula. Espero que tenham gostado. Continue assistindo outras aulas em nosso canal. E até a próxima!